Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna e nesse vídeo, como vocês estão vendo aí, finalmente as minhas compras feitas lá na live do dia 19 de novembro chegaram, gente. E hoje é simplesmente dia 12 de dezembro. Então assim, um absurdo total, uma demora tão grande dessa dentro de território nacional, sendo que compras da China demoram menos tempo. Pra quem é novo aqui nesse canal ou nunca viu quando eu falei onde que eu moro, gente, eu moro em Goiânia, eu moro em Goiânia, aqui tem centro de distribuição da UIPIM, que eu tô deixando aqui pra vocês a foto da caixinha que eu recebi, de uma das caixinhas que eu recebi hoje. A encomenda era pra ter sido minha entrega no máximo até o dia 6 de dezembro. Pra mim já não justifica aí, sabe? Comprei dia 19 de novembro e o prazo máximo que eles me deram foi de entregar até o dia 6. E como se já não bastasse esse prazo absurdo, extremamente absurdo, porque não justifica, gente. Eu poderia morar, sei lá, lá no Amazonas. Pra mim não justificaria demorar tanto tempo assim pra chegar no meu endereço. Quem dirá eu morando na mesma cidade que tem um centro de distribuição da UIPIM. Isso é um absurdo. E tem gente passando pano ainda. Eu acho muito, muito incrível. Aí acha que eu sou hater da marca? Não, gente. Presta atenção nisso daqui. Eu fiz questão de reorganizar aqui, ó, o meu cenário e colocar ali todos os meus perfumes e body splash da UIPIM. Que tá faltando só um que tá aqui, que daqui a pouco eu mostro. Então, olha, eu tenho o hidratante Infinity, One Touch. Eu tenho o hidratante do Red. Eu tenho o do VF tradicional. Eu tenho o do VF Aqua. Eu tenho o The Cream. Eu tenho todos os perfumes. Comprei quase todos que foram lançados agora nessa última live, que foi a live de Natal. Então, assim, gente. Tenho o kit do Universe. Acabei desapegando dos outros que eu não me identifiquei tanto ou que não fariam tanta diferença aqui na minha coleção. Fiquei com esses dois aí. Gente, pelo amor de Deus. Hater não compra. Sem falar que tem a questão dos meus produtos de skincare da UIPIM também. Tem o produto, é... O... O olhinho, né? O óleo reparador de pontas também. Então, hater não compra. A única coisa que hater faz é destilar veneno na internet, ataques gratuitos. Então, assim, eu não sou hater, não sou fã. Eu amo os produtos e detesto, eu detesto o modo como eles trabalham aqui para o meu endereço. Assim, tem pessoas que têm a sorte de receber rápido, mas muitas outras pessoas, assim como eu, não têm essa mesma sorte. É uma demora extremamente absurda. Quando eu comecei a comprar lá no site da UIPIM, só tinha centro de distribuição em São Paulo. Por mais que para mim não justificasse tanto essa demora, mas ainda assim eu engolia, sabe? Eu não ficava nesse estresse todo, sabe? Mas depois que aqui em Goiânia, né? Eles montaram o centro de distribuição e piorou. Vocês acreditam, gente? Era bem demorado quando vinha lá de São Paulo. Mas depois que eu comecei a receber as encomendas vindas do centro de distribuição aqui de Goiânia, o negócio está demorando mais. Como se não bastasse demorar, ainda atrasa. E essa foi a pior de todas. Na minha última compra da UIPIM, do último vídeo que eu gravei, eu falei que tinha sido a pior compra de todas, né, gente? Não. Eles conseguiram se superar e essa foi a pior de todas. Então, assim, gente, não. Eu cheguei num ponto, assim, de tão absurdo que é essa questão da UIPIM, que eu começo a rir. É sério, gente, começo a rir. Porque é inconcebível o negócio desse. Olha, eu vou deixar aqui com vocês, lá da live. Agora eu não sei se foi do dia 18 ou se foi 19 de novembro. Só sei que uma dessas duas lives aí, olha o que o Tiago falou aqui, gente. Depois eu fiquei rindo de mim mesma, sabe? Porque eu pensei, não, ele está dando a palavra dele, né? Então, agora o negócio vai chegar rápido aqui em casa. Ô, meu pai, corta pra mim agora nesse momento, né? Recebendo a encomenda 23 dias após. Mas só pra vocês verem aí como que eu não estou exagerando. Olha isso aqui. Tudo que a gente melhorou, todos os nossos pontos fracos, todo mundo aqui aprendeu junto. Estamos todo dia aprendendo. Então, hoje, tu comprou o produto, sei lá, 5, 6 dias já está na casa de vocês. 5, 6 dias já está na casa de vocês. 5, 6 dias já está na casa de vocês. O nosso saque melhorou. O nosso saque melhorou. O nosso saque melhorou. Então, gente, assim, eu não sei... Ou ele está muito por fora do modo desoperante lá dentro mesmo, da... Enfim, do modo de operação lá. Ou ele está muito por fora desse modo de operação. Ou ele só se ligou naquelas pessoas que têm a grande sorte de realmente receber super rápido. Já vi relatos de pessoas que receberam em 2 dias. Então, assim, achei muito maravilhoso. E o padrão é esse. É isso. Tem que receber bem rápido. Mas o que eu acho bem chato são aquelas pessoas que recebem rápido. Tem sempre essa sorte. E acham que quem reclama na internet que está demorando muito para receber está mentindo. Então, assim, olha esse comentário aqui que eu vi de uma mulher. Eu fiz questão de printar, assim, porque, gente... Não existe uma experiência que é a verdade absoluta. Cada pessoa tem a sua experiência. Então, assim, eu já convido vocês a me contarem aqui nos comentários. Bruno, olha aqui, eu sempre recebo rápido. É, no máximo, tantos dias. Ou então, Bruno, comigo é a mesma coisa que com você. Demora des tanto ou demora bem mais. Enfim, contem aqui as experiências de vocês, tá? Mas, enfim, pessoal. Foram duas compras que eu fiz lá no dia 19. Fiz uma compra no dia 18. E o prazo máximo para chegar aqui era até o dia 5 de dezembro. E chegou no dia 4, gente. Nossa, que rápido, né? Mas, enfim. Então, comprei o kit onde vinha o lançamento, que é o perfume pink. Aí vinha mais um body splash Obsessor. Outro splash, no caso, VF tradicional. E vinha um lip tint, tá? Beleza. Comprando esse kit, primeiro, a pessoa ia ganhar uma base. No entanto, tava dando muito problema porque a base tem questão da cor. E aí, beleza. Resolveram que, não, beleza. No lugar da base, vai ser um VF tradicional. E eu vi muitos relatos de pessoas falando que receberam o kit, mas não receberam o perfume VF, que no caso era o brinde, entendeu? Era esse kit aqui e vinha de brinde o perfume VF tradicional. Eu vi, acho que foi umas 4 ou 5 pessoas reclamando que não veio. E eu já tava preparadíssima pra que o meu não viesse. Mas, gente, pelo menos isso deu certo, vocês acreditam? Veio um VF tradicional. Então, glória a Deus que pelo menos mais esse estresse eu não tive, tá? Inclusive, gente, já vai tudo pro meu desapego, né? Esses dois body splashes e esse VF aqui, tá? Se você tiver interesse, me chama lá no direct do Instagram. Ou mesmo aqui no meu WhatsApp, que você vai ter prioridade, tá? Já me informa logo o número do seu CEP, pra que eu calcule o frete pra você, tá? É só o número sozinho, assim, do CEP, que fica bem mais rápido de eu colocar lá no aplicativo. Eu faço super frete, tá, pessoal? O aplicativo que eu uso pra emitir as etiquetas é o super frete, tá? Enfim, e além da compra que eu fiz que veio isso daqui, eu fiz uma outra compra, que foi do lançamento, né? Do Livin finalizador, que tem, inclusive, proteção térmica. Que é esse daqui, gente. Ele é bem grossinho até, ó. Eu achava que ele era bem líquido, mas não. Ele é um creme mais líquido, mas não líquido, líquido, líquido. Entendeu? É um cremezinho, mais fluido. Eu ainda não usei, porque chegou hoje, né? O cheiro dele é igualzinho ao cheiro do olhinho, sabe? Do reparador de pontas, que é o Booster Repair. O cheiro é igualzinho, pelo menos, né? Foi... Eu senti aqui exatamente o mesmo cheiro lá do Booster Repair. E o outro que eu comprei aqui nessa mesma caixinha, foi esse daqui que eles também lançaram, né? Que é o Body Splash do Infinity Star. Eu não amei o perfume do Infinity Star, mas eu também não detestei, sabe? Igual, por exemplo, o Pure Blix. Não detestei, igual o Pure Blix. Aí eu resolvi comprar o Body Splash pra ver, né? Se ele tinha... Se eu conseguia usar ele. Eu até consigo usar o perfume Infinity Star, mas não é. Nossa, eu quero usar esse perfume, entende? Mas o principal motivo, gente, que me fez comprar esse Body Splash foi a aparência dele. Eu achei muito lindo, assim. Muito minimalista e, ao mesmo tempo, muito chique. Sabe? Eu achei muito, muito lindo. E, ao que tudo indica, tem uma qualidade exatamente igual das outras. Gente, hoje eu não vou trazer resenha do Pink, tá? A resenha vai ficar pra amanhã. Eu acho que eu consigo liberar o vídeo lá pra meio-dia, tá? Porque à noite eu tenho outro vídeo programado, então... Eu não vou conseguir colocar ele amanhã à noite. Mas ele vai ser um dos vídeos de amanhã, tá? Da resenha do perfume Pink. Eu tenho aqui o Body Splash, que foi lançado primeiro, inclusive, né, gente? E aí, aquela notinha, assim, de rum, que é uma nota meio... O meu olfato é meio seca, meio ardida, que eu já tava super acostumada. Eu praticamente, assim... Eu sentia, claro, mas não me incomodava mais tanto. Gente, vocês acreditam? Depois que eu borrifei o perfume Pink, Eu comecei a sentir essa nota que me incomodava lá no início muito, muito forte novamente. Então, assim... Eu vou, inclusive, até colocar esse Pink aqui pra desapego. Porque o perfume, pra mim, já basta. Eu gostei muito mais do perfume do que do Body Splash. E eu até digo, gente... Quem não gostou do Body Splash tem chance de gostar do perfume. Só que os detalhes todos eu vou contar amanhã, Lá no meu vídeo da resenha específica do perfume Pink, tá? Eu vou fazer uma... Eu tô usando os dois, inclusive, um em cada braço. E eu vou fazer a resenha comparativa dos dois, tá? Contar todos os detalhes. Quanto tempo foi que demorou na minha... Durou na minha pele, tá bom? Enfim, pessoal. Só pra variar, mais um videozinho aqui de desabafo, né? Em relação ao e-pink. Eu sei que, além desse não ser o meu primeiro vídeo desabafando, Não vai ser o último. Porque eu já não tenho mais esperança de que a e-pink Vai ter um serviço respeitoso com o cliente no que se trata Depois que a pessoa compra no site. Até chegar lá no seu endereço. Inclusive, quem precisa de suporte lá, através dos meios, né? Seja pelo Instagram, pelo telefone, Pelo WhatsApp... Gente, olha... Se você for tentar contato com eles Pra qualquer coisa que você queira, sei lá, Tirar uma dúvida ou resolver alguma coisa Você pode sentar... Sentar não, você pode deitar. Você deita... Porque, igual, eu tentei atendimento ontem E eles vieram me responder hoje 24 horas depois E como eu demorei, entre aspas, Cerca de uma meia hora, mais ou menos, pra responder Eles encerraram o atendimento por falta de interação. Então, é assim... A gente pode esperar a boa vontade deles responderem Eu, inclusive, estava trabalhando Eu tenho o que fazer da minha vida Eu não posso ficar ali 24 horas no telefone Esperando a boa vontade deles me responderem Enfim, gente... Deixa a sua reclamação aqui também Em relação ao e-pink Porque é isso... A gente tem que falar a verdade E se você não tem reclamação, só tem coisa boa pra falar Fala aqui também Enfim, pessoal... Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu acho meio estranho, né? Se gostar de um vídeo de reclamação Mas, enfim... Muito obrigada a todos que assistiram até esse momento Fiquem com Deus E até o próximo!